Quando falamos, nosso trato vocal abre e fecha diversas vezes para produzir palavras. Sons produzidos pelo ar passando livremente pelo trato vocal são chamados de vogais. Já sons produzidos por um estreitamento no trato vocal que causa bloqueio ou turbulência na passagem de ar são chamados de consoantes. As consoantes formam dois grandes grupos, pulmônicas e não pulmônicas. Consoantes pulmônicas são aquelas pronunciadas com ar vindo diretamente dos pulmões. São as consoantes mais comuns e já tratei delas num vídeo passado. Se você ainda não viu esse vídeo, é interessante que veja para ter noção de termos essenciais em fonética como a maneira de articulação e o local de articulação, os quais eu explico nesse vídeo. Mas aqui vamos começar a ver consoantes não pulmônicas, que são produzidas sem ar saindo dos pulmões. Existem três tipos de consoantes não pulmônicas. Cliques, implosivas e ejetivas. Hoje, vamos falar dos cliques. Você provavelmente não fala nenhuma língua que use cliques em seu repertório fonológico, mas isso não significa que você não pronuncie cliques. Eles estão presentes em muitas línguas de forma paralinguística, ou seja, fazem parte da comunicação verbal sem exatamente estarem presentes em palavras. Provavelmente, o clique mais difundido no mundo é o que usamos para indicar a desaprovação. Você certamente já fez esse som alguma vez na vida, certo? Esse é o que em fonética chamamos de clique dental. Vamos começar falando dele, então. Ele é representado usando o alfabeto fonético internacional por uma barra vertical. Vamos ver o que acontece com a boca enquanto pronunciamos um clique dental. Fale Aí, e tente entender o que sua boca está fazendo. O dorso da língua sobe e toca o palato mole, bloqueando a passagem de ar ali da mesma forma como acontece ao pronunciarmos a consoante K. Ao mesmo tempo, a ponta da língua sobe e toca atrás dos dentes incisivos, como ao falarmos um TÁ. A língua, ao tocar nesses dois pontos de articulação, cria uma bolsa de ar entre a língua e o céu da boca. Depois disso, movimentos musculares da língua fazem a pressão dentro dessa bolsa diminuir, e em seguida soltamos a ponta da língua dos dentes e, por causa da pressão negativa dentro dessa bolsa, parte do ar de fora é sugado pra dentro, criando um estalo como quando soltamos uma ventosa. Pelo fato de o ar se mover de fora pra dentro, os cliques são ditos ter um fluxo de ar ingressivo. Mas, se você reparou bem, o clique precisa que o trato vocal esteja fechado em dois pontos, né? Então ele é, na prática, uma consoante de articulação dupla. De forma simplificada, o clique costuma ser escrito só com a parte da frente, a parte que estala quando a bolsa de ar abre. Mas, de fato, essa consoante acontece junto com um K, então uma forma mais precisa de transcrever o clique dental é essa. Alguns exemplos de palavras que de fato usam um clique dental como consoante são Essas três línguas são faladas na África subsaariana. De fato, todas as línguas naturais com clique são nativas da África subsaariana. A maioria dessas línguas é falada pelas populações humanas mais geneticamente divergentes das demais, ou seja, que se separaram da maior parte da população humana há muito tempo. Isso levou muitos a sugerirem que os cliques são consoantes antigas, provavelmente presentes na língua primordial da espécie humana. Mas não há evidências que confirmem isso. Afinal, o simples fato de essas populações serem geneticamente mais divergentes não indica que são mais primitivas, ou que tenham conservado mais os caracteres linguísticos originais. Isso só indica que essas populações divergiram do restante mais tempo no passado, mas elas estão evoluindo desde lá tanto quanto qualquer outra população. Afinal, eles estão até hoje aqui, então tiveram um número de gerações em média igual ao de qualquer outra população. Mas vamos seguir em frente e apresentar os outros cliques. Clique bilabial. O símbolo desse clique é um círculo com um ponto dentro. Para produzir essa consoante, você novamente fecha a passagem de ar no véu palatino, como num cá, e ao mesmo tempo fecha os lábios, criando de novo uma bolsa de ar na boca. Novamente se reduz a pressão dentro dessa bolsa de ar, e quando se separam os lábios, o ar de fora entra num estalo. Ah! É quase como um beijo estalado, mas sem apertar os lábios para formar um círculo. Exemplos de palavras. Clique alveolar ou pós-alveolar. O símbolo desse clique é como um ponto de exclamação. Novamente bloqueamos a passagem no véu palatino, e ao mesmo tempo levantamos a língua contra a parte do céu da boca logo atrás dos dentes, criando novamente uma bolsa de ar, que agora vai causar um estalo entre a língua e os alvéolos. Ah! É o som, como o que às vezes fazemos para imitar um cavalo galopando. Exemplos de palavras. I-anda, na língua rossa. Ru-on-a, na língua sessoto. Clique palatal ou palato-alveolar. Seu símbolo é essa barra vertical cortada duas vezes. Não é um clique palatal propriamente dito, porque, afinal, uma consoante palatal é pronunciada com o dorso da língua, da mesma forma que uma consoante velar, o que seria meio complicado com o dorso da língua já sendo usado para fechar o trato vocal no véu palatino. Assim, apesar de bloquearmos a passagem de ar no palato duro como numa consoante palatal, isso é feito com uma porção mais anterior da língua do que em outras consoantes palatais. É um som parecido com o alveolar, mas com a língua mais achatada, produzindo um estalo menos oco. Ah! Exemplos de palavras. Shi-a, na língua yei. Mu-u, na língua naru. E, por último, o clique alveolar lateral, cujos símbolos são duas barras verticais. Nele, a passagem de ar é fechada com a língua junto aos alvéolos, atrás dos dentes, mas na hora de liberar o ar, o que soltamos é um ou dois lados da língua, fazendo o estalo ser junto aos dentes laterais. Ah! É como aquele estalo para dizer algo como Ou o que alguns usam para chamar um cavalo ou um cachorro. Exemplos de palavras. Oh! Em Zulu. É! Em Hadza. E esses são os principais cliques encontrados em línguas África afora. De forma resumida, então, cliques são consoantes de articulação dupla. A parte de trás é fechada no véu palatino, como um K, e a parte da frente varia, formando o som do clique quando o ar é liberado. Cliques têm um fluxo de ar ingressivo, causado quando o ponto de articulação anterior se abre, fazendo o ar entrar na boca. Se você achou essa aulinha útil, deixe o seu joinha. E se você curte fonética ou línguas e linguística no geral, aproveita para se inscrever e ative o sininho para ser informado quando houver conteúdo novo. Até mais!